Faleu, beleza? Há um tempo atrás eu fiz uma série de vídeos sobre o WSL no Windows 10 e saiu o Windows 11 e a boa notícia é que o WSL é muito mais fácil de configurar nele do que no Windows 10. Na verdade, ele já vem com WSL. A aqui pra instalar a primeira distribuição que ele já coloca todos os pré-requisitos juntos. Então, nós vamos ver agora como fazer isso. Então, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso e principalmente comentar que é comentário de vocês que eu vou montando esse conteúdo, beleza? O primeiro passo quando for instalar sua primeira distribuição é executar o prompt de comando como administrador. Então, vou aqui na lupa, vou escrever CMD, ele vai dar aqui a melhor correspondência como prompt de comando, é o que a gente quer, vá com o botão direito, executar como administrador ou pode ir na cantinho da tela direita ali também que vai ter essa opção. Confirma a permissão, ele vai abrir a tela do prompt de comando, o que que você vai fazer? Você vai digitar WSL porque é o comando que nós vamos dar, aperta espaço, dois traços, que é o parâmetro pra poder baixar e instalar tudo que tiver faltando pra distribuição Linux funcionar dentro do Windows. Dá espaço de novo, aperta traço de pra que? Esse parâmetro significa que eu estou especificando a distribuição que eu vou usar e aperto espaço de novo e agora sim eu coloco a distribuição contanto que ela tenha suporte no WSL pra instalar junto com todo o pacote. Eu boto o eu sei que quando eu pronuncio parece que tem um N depois do U, mas é porque meu U é mudo, tá gente? Então fica um boto, beleza? Então fica dessa forma aqui, WSL, dois traços, instal, traço de um boto ou a distribuição que você for instalar. Basta apertar enter e deixar a mágica acontecer. Ok, a instalação feita toda automática, sem nenhum galho, nada deu errado, ele já baixou, instalou tudo que é preciso pra rodar um boto aqui no Windows onze, eu vou reiniciar a máquina agora pra que isso tenha feito, não adianta instalar e tentar executar, precisa dar um reinício e eu preciso fazer uma observação, eu estou gravando esse vídeo numa máquina virtual, ou seja, eu não vou conseguir rodar um boto pra vocês nesse mesmo vídeo, mas eu posso fazer um segundo vídeo só mostrando os recursos do Linux funcionando do Windows onze caso vocês queiram, então deixa aí nos comentários, vou reiniciar agora. Certo, pessoal, ele tá fazendo reinício aqui, vocês devem ter reparado que demorou um pouco, eu devo ter acelerado o vídeo, porque eu estou numa máquina virtual, isso tira um pouco o desempenho, mas com vocês provavelmente vai rodar um pouco mais rápido. É outra coisa que tem que ficar atento é que nesse caso aqui, nesse computador, provavelmente ele vai iniciar um boto, mas vai dar um erro por causa justamente da virtualização que eu tô usando pra gravar essa aula, ou seja, esse Windows aqui não é um Windows de verdade, ele é uma virtualização, é uma máquina virtual, quer dizer, é o Windows, mas tá virtualizado. Então, vocês quiserem ver aí agora os recursos funcionando, interface, tal, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo separado só pra mostrar o WSL na máquina principal, na máquina que eu uso mesmo pra vocês terem a ideia da experiência. Então, não sei se é interessante pra vocês, preciso saber, então deixa esses comentários. Eu vou encerrando por aqui, a partir daqui não vai ter mais nada, ele já tá iniciando WSL aqui, vai ter um ícone do seu Linux lá no menu iniciar, então só dá uma olhada nos seus programas que ele já vai instalar instalado. Pra remover, é só ir com o botão direito em cima do ícone que você, do sistema que você colocou, no caso o meu aqui é um e clicar em desinstalar. Também não vai embora desse vídeo, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço. E aí 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 E aí